Tu goto, tu goto, tu goto, tu goto, tu goto, tu goto Ó, 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 ó Que que essa, que que essa, que que essa menina tem? Capita na xereca, capita na xereca Capita na xereca, na xereca, na xereca Falou que ia flechar meu coração Falou que ia flechar meu coração Talvez de flecha, que eu to de Talvez de flecha, que eu to de Vez de flecha, que eu to de Vez de flecha, que eu to de Falou que ia flechar meu coração Falou que ia flechar meu coração Aeeeeee, papela na xereca Caralho, toma essa foda, essa foda Aí, toma Toma, toma, toma Todo mundo falou que ia flechar meu coração Tama, toma, toma, toma Não vá de flecha, Toma, toma, toma Toma, 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 toma Aí Vem metrics Lutando firme mulher Fazendo a posição Cheio de ó giàu, cheio de ó giàu Cheio de tesão, cheio de ó giàu Rampus demacul vehicle uno cinza Rampus de mac sumaчив corrente Rampus de mac crown Rampus de mac federal Vem pra ser o caro, vendo mulher, pra fazer na oposição Gente, ó John, gente, ó John, chega em visão Gente, ó John, vamo junto com o pão de 40 Vem pra ser o caro, vamo junto com o pão de 40 Vem pra ser o caro, vamo junto com o pão de 40 Vem pra ser o caro, vamo junto com o pão de 40 Tem barlinho de favela Tem barlinho de favela, é dia do meu cavalo De trepa, de trepa, de trepa, de trepa na égua É dia do meu cavalo, de trepa na égua É dia do meu cavalo, de trepa, de trepa na égua É dia do meu cavalo, de trepa, de trepa na égua É dia do meu cavalo, deixando o coração Vem pra ser o caro, vamo junto com o pão de 40 Falou que eu fecho meu coração 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 Igual CG não entenda não por Tenerose Tenerose Pironha, avisar o puto da serrana Já tá ligado Vai segurando.